Ando do lado político, quem também anda muito desacreditada é a primeira-ministra, a Tereza Meia. A discussão aqui é se ela vai durar até o Natal ou não. Já tinham até dito que em setembro ela cairia, não caiu. Essa semana teve a convenção do Partido Conservador, como a gente comentou ontem. Foi um desastre, deu tudo errado pra ela. E hoje saiu a informação de que uma das principais lideranças do próprio Partido Conservador está articulando uma espécie de moção de desconfiança contra a primeira-ministra, a Tereza Meia. A gente sabe que no sistema parlamentarista o chefe de governo está sempre com a cabeça a prêmio. E o que o Partido Conservador quer fazer é tentar tirar ela da liderança do partido. Tirá-la da liderança do partido, o que consequentemente significaria que ela deixaria também de ser a primeira-ministra. Hoje a Tereza Meia já disse que continua firme no posto, que não tem nenhuma intenção de renunciar e que ela tem o apoio dos ministros do gabinete dela. Mas na prática o que os jornais comentam por aqui é que não é bem assim. Não existe essa revolta dentro do Partido Conservador que até hoje não engoliu aquele movimento que era pra ser uma tacada de mestre e acabou saindo terrivelmente pra primeira-ministra Tereza Meia quando ela antecipou as eleições em junho e perdeu a maioria que tinha no parlamento. Desde então ela está numa corda bamba e não consegue sair disso principalmente por causa das dificuldades na negociação do Brexit, o divórcio europeu que se aproxima, Joseval. Ok, obrigado, bom dia, bom fim de semana pra você. Obrigado, Joseval, bom final de semana a todos também. Até segunda-feira.